E aí galera, beleza? Febat está aqui, vivo galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou aqui trazendo para vocês galera, Baldi's Basics, um ano de aniversário esse aqui é o jogo da festa do Baldi's, na realidade não o jogo né, mas sim a modificação do próprio jogo isso aqui é o original galera, o próprio criador do Baldi postou isso em comemoração a um ano de Baldi's Basics galera, nem faz, nem parece que faz um ano né, mas bom, pelo que eu entendi tem bastante coisa nova, tem coisas aleatórias eu sei que os itens agora são presentes e o Baldi's tem novas falas, ele está aqui com o seu chapéuzinho tem aqui ó, um ano de aniversário do Baldi, e bom, vamos lá né galera, eu vou jogar no modo normal então, olha só, tem até uma tela de carregamento, rapaz, ok, ó, olá, bem-vindo à minha festa ok, essa é a sua festa Baldi's, calma aí que a minha sensibilidade está muito alta galera, pronto, agora está melhorzinha beleza, é, bom Baldi's, licença aqui viu, licença, vamos dar uma olhada olha só, tem até balões galera, e os balões se movem, calma, posso bater neles? não, beleza, está nada aqui, bom, vamos fazer o que a gente sabe de melhor né galera, errar matemática vamos lá, 7 mais 5, é claro que são 12, é 12? beleza, 9 mais 8, 17, ok, 5 mais 5, 10 fácil, fácil, fácil galera, mamão com açúcar, e ó, o Baldi ficou feliz, muito obrigado Baldi's, vamos para o próximo ó, o meu presente, ok, ele falou, é só clicar com o botão esquerdo, o que que é isso? a chave do diretor, ô louco, muito obrigado viu Baldi's, eu posso sair já com a chave do diretor? não, beleza, tá, eu só posso sair com 2 notebooks, bom, vamos lá né galera, está na hora da gente fazer o nosso segundo teste aquele teste que a gente sabe que vai dar tudo certo né, 5 mais 3, 6, 7, 8, beleza, 8 mais 0, 8, e agora a terceira questão galera, a questão que pega qual é a resposta hein galera, ele quis dizer que mais blalalala vezes blalalala é igual a menos 0 eu errei, e o Baldi's ficou triste, só que galera vamos aproveitar e correr, que agora o Baldi's vai vir atrás da gente deixa eu dar uma olhadinha, cadê? beleza, tá, o Baldi está pra lá, vamos vindo pra esse lado né, porque eu não quero ir na direção do Baldi's não e bom, vamos explorar a nova escola do Baldi's galera, pra ver quais as diferenças do aniversário do Baldi's né, o que que tem aqui, olá sweep 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 e ele tá com uns negocinho de festa, você viu né mas eu vou deixar ele ali, tem um desenho ótimo, deixa eu dar uma corridinha aqui beleza, opa não, 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 a garotinha não sai garotinha não quero brincar com você não, deixa eu entrar aqui eu vou entrar aqui, beleza ai meu Deus, aqui é a sala do diretor, não tem como eu sair vem pra cá, vem pra cá oi Baldão, tudo bem? ai meu Deus ela tá vindo, corre, corre ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, deixa eu entrar aqui beleza, deixa eu descansar um pouquinho ok, tem dois presentes ali o Baldi está vindo também, então calma vem pra cá, eu quero ver quais são os presentes galera, que que é isso? a chave do diretor de novo, vamos esperar o Baldi's entrar desculpa eu tô na detenção, mas eu tenho a chave do diretor mas ele precisa ir embora mas o Baldi's tá ali não, 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 o Baldi's vai entrar o Baldi's vai entrar não, 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 Baldi's, por favor é, é isso aí galera esse é Baldi's Basic o jogo mais complicado de todos e ó, ó o que ele fala aqui no começo viu, bem-vindo a festa de aniversário vem aqui e receba uma explosão como se fosse uma explosão de felicidades mas bom, vamos de novo galera vamos ver se a gente consegue bater licença Bauris quero falar com você não, meu filho bom, eu acho que o primeiro livro a gente tem que acertar tudo certinho então 8, 7 menos 6, 1 7 mais 0, 0 não, 7, né tô doido é porque eu vou botando a resposta galera já vou falando ok, vamos pro segundo eu acho que o segundo é só a gente já é, chutar beleza, a chave do diretor agora eles estão dando muita chave do diretor hein galera mas bom, vamos lá vamos já errar de primeiro só pra ele já ficar bravo 1, 2 pumba, pumba, pumba ok, 0 e tchau meu querido porque eu vou é meter o pé, hein eu vou embora desse trem eu vou embora, vou embora, vou embora tá, tem uma corridinha aqui ai meu Deus dei uma corridinha errada aqui beleza, o Boris tá pra lá vamos pro outro lado agora vamos pra esse eu só queria que a gente pudesse é, descansar sem ficar parado galera porque você vê que não sobe a minha barrinha ó, tem um presente ali ok ai meu Deus a garotinha tá vindo deixa eu dar uma corridinha vamos dar uma corridinha dar uma corridinha dar uma corridinha que essa corridinha é a coisa mais fraca que tem porque isso não é uma corrida nem aqui nem na China ok, ele tá ali opa olá diretor tudo bem? eu não estou correndo no corredor, viu ok tá preciso descansar ai meu Deus por favor que não venha o que o robozinho não venha me empurrar me empurra pro outro lado me empurra pro outro lado isso, me empurra pra lá vai muito obrigado muito obrigado não, 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 não calma, calma calma caraca tem um bolo gigante galera tem um bolo enorme pro Bauris ai Bauris tem um bolo pra você meu filho calma ai meu Deus não vai dar pra eu pegar vem pra cá ai sai Bauris eu não posso correr filha da mãe beleza galera voltei aqui o Bauris já tá bravo comigo então é esse o momento que a gente tem pra fazer as provinhas nada aqui só tem um sweep, sweep, sweep tá, vamos dar uma corridinha pra cá eu não sei galera a gente tem que tomar cuidado porque pra mim eu tô achando que esse Bauris tá mais rápido ainda então vem pra cá beleza tá, o robozinho tá pra aquele lado nada do diretor por aqui beleza a gente tá a gente tá bem galera a gente tá bem só falta achar outro livro tá uma coisa pra cá nada deixa eu dar uma olhada aqui ó, o carinha da meia beleza ele foi embora ó, aqui tem um livro aqui tem um livro aqui tem um livro vem vamos, vamos, vamos zero zero, 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 zero ok erra todas porque vai ter que errar de qualquer jeito então a gente já erra tudo beleza já vem pra cá o bom que a gente fazendo o livro ele consegue a nossa estamina volta né isso é bom galera ok aqui tem algo isso aqui parece ser a passagem secreta ai, que susto filha da mãe diretor não dá esse susto em mim não beleza eu tenho esse alarme eu não sei como é que funciona não tenho ideia de como é que funciona aquele alarme mas eu botei ali eu quero pegar aquele presente agora então calma beleza ué, o alarme não funcionou não tá, mas eu tenho uma soda sai daqui sai daqui baúris tá, deixa eu dar uma descansada senão eu não consigo correr beleza porque ele tá rápido ele tá rápido meu deus fala que eu vou ganhar alguma coisa sai que que é essa bota que que é essa bota essa bota faz eu correr alguma coisa meu deus ah por que que ele pulou em mim eu nem tava perto eu tava longe o que beleza galera já irritei aqui o baúris agora tá na hora da gente correr eu consegui uma moeda agora então vamos ver se a gente consegue sei lá uma soda pra sei lá atrapalhar o baúris tem um presente ali mas eu não sei se vale a pena ai meu deus garotinha não vem pra cá não deixa eu entrar aqui me ajuda ai sweep 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 tá eu tenho o que anti ah anti-baúris beleza 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 isso aqui vai fazer o baúris ir pro outro lado galera isso aqui pode ajudar no momento meu deus na hora que ele olhou eu parei de correr galera que susto tá tem coisa ali tem livro ali mas não deu pra fazer beleza barulho é esse? que barulho foi esse galera? vocês estão escutando? que barulho tá sendo isso? ai 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 não 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 tá joga isso joga isso não dá pra eu jogar entra aqui beleza ai ela entrou não 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 uma ai meu deus duas três quatro vai logo garoto meu deus meu deus meu deus corre 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 galera e eu não consigo usar o negocinho do baúris meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus eu vou entrar por aqui eu vou entrar por aqui não tem problema não vai que a gente acha alguma coisa que pode nos ajudar galera tá a chave do diretor mas beleza ok 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 o importante é que a gente tá deixando o baúris pra trás galera meu deus eu quase morri lá com a garotinha foi pra cá ai meu deus eu não sei o que é isso mas eu vou entrar é uma sala secreta sei lá tá tudo escuro ah tá opa que barulho é esse? tá tá um barulhão tá ok algumas coisinhas alguns desenhinhos eu acho que isso aqui é só um corta caminho viu galera tá que susto meu caro ele fica aparecendo do nada nos locais tá cadê a cafeteria eu queria a cafeteria galera beleza na real deixa eu fazer isso aqui porque a gente precisa de estamina galera vem 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 zero 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 bota tudo zero eu não tô nem aí tô nem aí baldes pode vir pode vir meu querido beleza ele vai vir ele vai vir vem pra cá vem pra cá meu fi 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 beleza agora a gente corre ah filho da mãe ele é muito rápido ah não galera esse baldes é muito difícil ele fica muito rápido mas gente eu vou encerrando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo aqui é pra comemorar o um ano de aniversário do nosso querido professor bauris nosso professor de matemática mas bom gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você curtiu não esquece de deixar o like e é isso gente até o próximo vídeo não esquece de comentar aqui embaixo qual jogo vocês querem ver no canal e até o próximo vídeo galera bate aqui e tchau 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 Obrigado.